A entrevista com o Dr. Gustavo Carvalho, advogado, professor, especialista em direito empresarial. Contrato de prestação de serviço em tempos do Covid-19. Como vai ficar o seu contrato de prestação de serviço diante desta pandemia? Envie suas dúvidas para o Working Freelance pelas redes sociais, Instagram, Facebook ou WhatsApp 021-99776-8977. Estamos esperando por você!